Oi gente! Se você está em busca do vestido perfeito para arrasar em casamentos e eventos especiais, o vestido de festas é a escolha ideal. Com diversas formas de amarração, este vestido oferece versatilidade e elegância para diferentes ocasiões. O vestido Várias Formas é uma peça versátil e elegante, que pode ser usada de diversas maneiras. Feito de um tecido leve e fluido, ele se adapta ao corpo de forma confortável. Sua modelagem permite que ele seja utilizado com decote em V ou arredondado, com ou sem mangas. Além disso, é possível criar diferentes amarrações na cintura e nas costas, dando ainda mais possibilidades de combinações. Uma das principais características deste vestido é sua versatilidade, permitindo que você experimente diferentes estilos e looks apenas alterando a forma de amarrar. Seja com um decote elegante nas costas, um modelo tomara que caia ou um estilo mais romântico com alças cruzadas, as possibilidades são infinitas. Além da sua versatilidade, o vestido de festas é confeccionado com tecidos de alta qualidade, garantindo conforto e durabilidade. Sua modelagem é pensada para valorizar a silhueta feminina, proporcionando um caimento impecável que realça a beleza de quem o veste. Ideal para madrinhas convidadas e para quem busca um look sofisticado e cheio de estilo, este vestido é uma escolha certeira para brilhar em qualquer evento. Seja em casamentos, formaturas, festas de gala ou jantares especiais, você estará deslumbrante com o vestido de festas. Não perca tempo e garanta já o seu para arrasar em qualquer ocasião. Clique no link abaixo e adquira o seu vestido de festas agora mesmo. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!